Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luís, lá para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020 Modo Carreira Todos os dias aqui no canal, mano, às 15 horas Modo Maitim, às 18 horas Modo Carreira, fechado? Bom, vamos lá então, lembrando que sexta-feira acaba, né? Essa quarta temporada e no sábado já vamos ter início da próxima, da quinta temporada Tanto no Modo Maitim, como aqui no Modo Carreira, fechou? Bom, vamos lá então, mano, temos agora esse grande prêmio, antes não temos muitos pontos Eu quero focar no motor, porque, ó, caímos, hein? Terceiro melhor motor, de restante dá para controlar um pouco mais Então temos que juntar 3.280 ali, fechou? Então é isso, mano, bora aqui voltar, grande prêmio nos Estados Unidos, partiu classificação Beleza! Vamos lá então, mano, não teremos chuva, tá? Na classificação, mas teremos chuva ao final ali da corrida Talvez nem aconteça essa chuva, né? Talvez aconteça depois da corrida terminada Mas tem sim ali essa possibilidade, beleza? Vamos dar aquela acelerada aqui, pegar aqui o nosso setup GP dos Estados Unidos, no seco, show! Eu acho que já está de boa, deixa eu ver só o tempo aqui, ó Bom, virando ali um 32, até um 32 alto, dá para passar, hein? Talvez uma pista que eu tenho muita dificuldade, principalmente agora nesses S's Agora vamos embora! Na raça! Passei bem, hein, mano? Vamos por mais ali Participação de boa, primeiro melhor setor Passei bem, hein, mano? 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 Passei bem, mano? Passei bem, mano? Bora, vambora, para passar com o tempo Um 30,544 Por enquanto a volta mais rápida Beleza, tá, então passamos com o melhor tempo Hamilton segundo, Walbon ali em terceiro Vamos ver quem ficou de fora Ficaram de fora então Kivet, Magnussen, De Vries, Giovinazzi, Latifão da Massa Vambora, parte o Q2 Beleza, vamos lá então O mano para o Q2 Dá até uma olhada aqui nos tempos Claro que os tempos vão cair, né Agora aqui no Q2, Q3 provavelmente cai ainda mais Virando um 30 já, um 29 Um 29,6 ali O tempo do Bottas Lança, vamos lá então Abrindo aqui a volta Tentar fazer uma boa volta A corinha também é bem complicada, né Principalmente na largada E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Hamilton da pressão ali, Hamilton também do pneu médio vem! O Albon também está ali em endemooo médio, é a galera então no pneu médio?! Verstappen não dá para ver, acho que é Pernambassil. Se eu não me engano, está tendo um médio também. Faz tempo, hein, Jeff? Botei essa curva lá. Mais que o S, talvez. Bom, espera a volta 6, estão na próxima volta já. Vamos lá. Vamos lá. A janela do pitstop está aberta. Almede o ritmo antes de entrar. Aí, Giovinazzi fora. Vamos parar nessa volta agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui abrir a asa ainda, hein? Vamos lá. Ou não? Não, não consegui. Estranho, né? Estava 9 décimos ali. Vamos lá. Agora. Vou dar mais uma. Vou dar mais uma, vai. Ficou médio, né, mano? Ficou médio que eu dei mais uma, porque o Hamilton parou ali. O álbum não deve parar agora. Se ele parar, eu não paro. Simples. Ó, mais um aviso. Eu pensei que eu tinha dois já. Agora eu tenho dois. Ó, mais um aviso. Botas está liderando a corrida. Pessoal, bom, para. Parou. Parou, então você é obrigado a dar mais uma volta. Alexander vai entrar nos boxes. Está de boa, né? Está de pneu médio. E bota os motoros de pneu duro, hein? Acabei de ver já. É a maldição do pneu duro, hein? Geralmente está muito ruim. Nossa, fiz um esforço para manter as duas rodas ali. Galera, por favor, não se esqueça de deixar o like aí. Está bem importante aí o like de vocês. Vocês cobravam regularidade, mas não sai. Vocês cobraram regularidade, então. Estamos tendo regularidade, então. Estou com a ajuda de vocês no like, tá? É importante, like, comentário. Vamos parar nessa volta. Pérez ali atrás não parou. Estral também não. Opon também não. Debris também não. Estral 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 também não. Cuidado com essa entrada Que é chata Foi de boa Vamos embora Parando Colocar ali o pneu macio Tirar um pouquinho ali de pressão Uma leve de uma atrasada Bem pequena 2.6 ali o tempo Acelera, acelera O jogo vai soltar Falei Falei O jogo solta muito mal O jogo solta muito mal É impossível você frear tempo Desculpa Verstappen Desculpa Opa, não foi minha Só que brusou meu carro Fica bem no meio da vida E o Neconômico não teria reparado Bora mano, pra cima do Vettel Pra colocar do lado Bora pra fazer a ultrapassagem Subindo agora aqui O quarto lugar O carro na frente Não parou ainda Uma volta acima da meta de combustível Você pode forçar mais um motor Bom, vamos que os dois vão brigar ali né Porque o Hamilton Já faz ali a volta mais rápida Certo A diferença A frente é de 7,1 segundo O que é 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 Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia Jeff, acho que é o amarelo que eu tenho disponível ali, né? Mas não, é o verde É o por volta ali, né? O amarelo dificilmente acaba aqui É, o Hamilton vai ser difícil bater essa volta do Hamilton, viu? Aqui tem trânsito ali, né? Mas já ultrapassou, não Está quase ultrapassando Vai ultrapassar porque tem um pneu macio quanto um pneu duro Eu provavelmente também vou chegar no Bottas Tem combustível para cerca de 5 voltas Aí, volta mais rápida Um 31.5, mas foi no limite, hein? Ali na frente o Hamilton coloca do lado Faz a ultrapassagem Tinha como não ultrapassar, né? Agora deve até fazer a volta mais rápida Ok, teve o auxílio das amortes Teve o TRS, né? Na abertura de volta Bem que pegou um trânsito com o Bottas Vamos ver Bom, saímos de décimo Para me ligar para o segundo lugar Excelente corrida Vamos ainda acreditando no título Claro que vai ficando cada vez mais complicado, né? Porque o Bottas Muito bem que o Hamilton deu uma força hoje, né? Então hoje já vão auxiliar alguns pontinhos aí do Bottas Volta mais Sápia Por enquanto é nota Mas a ultrapassagem vai bater O ritmo está forte, mas esses pneus precisam durar até o fim Sei lá, tem uma distracionada estranha ali agora Sei lá, tem uma distracionada reta Espero que o Hamilton também ultrapasse o Bottas Para colocar de novo as duas side boosts no pódio Vambora, agora sim Para colocar do lado Para cima de no Bottas Vambora, vambora, vambora Agora sim Para fazer a ultrapassagem Para assumir agora o segundo lugar Torcer agora para o Hamilton Vamos fazer a volta mais Sápia Enquanto a nossa volta é mais Sápia Bom, chegar é difícil mesmo os pneus ali, né? Bom, chegar é difícil mesmo os pneus ali, né? Muito cuidado, hein? Muito cuidado que mais um aviso É punição Tomou punição, acabou, hein? Estaremos perdendo até o quarto No teu terceiro lugar E os dois vão brigando ali atrás Vamos, Almo Almo fez a ultrapassagem, ainda não Vamos lá, então Abrindo aqui a última volta Esta é a sua última volta Última volta da corrida Poxa, achando que se o Hamilton não fez a volta mais Sápia Até agora não faz mais, hein? Vamos torcer Precisamos alcançar o carro à frente Ele tem 5 segundos de vantagem Agora o IS está indo para o saco Quatro décimos já ali acima Eu acho que só o Hamilton pode ter a nossa volta, hein? Igual ali na briga com o Bottas Talvez não O Bottas com o pneu médio também Eu acho que não Bora, então Vem ali o Hamilton Vence o grande prêmio Dos Estados Unidos E vamos para passar Em segundo lugar Com a volta mais rápida Brasil Certo, bom trabalho, amigo Foi muito bem Foi uma corrida fantástica a sua Baita resultado Baita corrida Segundo lugar Ainda na briga pelo título Piloto do dia E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje Me fala, Anthony Como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles Assim ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória Uma verdadeira vitória de equipe hoje Um ótimo exemplo de execução do início ao fim Parabéns para a Mercedes Os vencedores de hoje Beleza Até então Vence ali o Hamilton Ficamos em segundo Terceiro lugar para o Albon O Bottas foi apenas o quarto, hein? Tiramos alguns pontinhos dele Vamos ver agora como ficou Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou São mais pontos para o Valtteri Bottas Solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela Vamos falar sobre o melhor piloto do dia Anthony Davidson Em quem você vota? Para mim é Ruiz Veja como ele terminou a corrida em relação à largada Não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 1 Foi um belo esforço Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A Mercedes continua a ampliar a liderança Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1 Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1 Beleza Até então Foi para a conta o grande prêmio dos Estados Unidos Hamilton primeiro Ficamos em segundo com a volta mais rápida Albon foi ali o terceiro Quarto lugar, Bottas Quinto, Vettel Sexto para o Pérez Sétimo, Gazil Oitavo, Stroll Nono, Ricardo Décimo para o Ocon Seguinte, classificação Temos ali o Walter e Bottas Então continuando a liderança Mas caiu a diferença Em 23 pontos Já estamos em uma corrida de diferença Ali atrás nada mudou E a classificação dos construtores 88 pontos Aí sim vai ficando mais complicado Mas estamos tentando chegar ali Mas vai ser bem difícil tirar da Mercedes Mas, bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito do vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau